Secretários do Partido Frente Revolucionário Timor-Leste Independente Freitlin rata a declaração na sede nacional CCF com moro segunda semana. Maria Alcâteria explica que Freitlin é presença e o oitavo governo rodei conto na política, no princípio em Beantxne, lá que ele realiza o sétimo governo, lá o saia e tonka. Luta agora é importante e mais difícil. Ato do oitavo governo para hoje, lá é fácil. Lá é fácil. Mas se a Freitlin está em Lara, é difícil de lutar. Se o governo ainda não é sucesso, lá é o Freitlin e a Mesa. É o oitavo governo que é sucesso. Lá é uma partida. Mas o perigo é que ainda não é. Se o governo ainda não é que lá é sucesso, então a Freitlin é uma sala. E se é uma que faz o único que a Freitlin? É uma Freitlin do Nile. Lá é uma cela. É uma Freitlin do Nile, mas se faz o único que a Freitlin. Liliu para liderar essa Freitlin. Mas quando é o sucesso, o oitavo governo. Está lá para a gente acolhendo. Liliu para a gente acolhendo. Para a gente, o cinema, o oitavo governo. A gente tem que ter aliados. E quando o governo viabiliza, nem o impacto italiano no parlamento. A MPEX, a NANALIA, nunca retomou votos 44. Lá é que ela? Agora, a gente retomou votos 44. 43, 44. Nunca tumba 42. Não significa saída. Cateítica de política, o único que dá inclusão, incidência parlamentar e coligação. Agora, a gente implementa na NANALIA. A gente implementa o sétimo governo, o Sira Boicot. Agora, a gente implementa na NANALIA. O segundo acordo de entendimento entre o PLP e o Fretilin, a viabiliza do governo e a estrutura nacional, mas pela Ossato aproveita ou de troca a estrutura Sira, torre a base. O secretário-geral do Partido do Fretilin receita o comentário também no serviço do governo União. SIDALE FATIMA ANISETULEITE, JEMEN E aí CINEMA ANISETULEITE, JEMEN